A vaquinha no judaísmo. Este vídeo é uma homenagem à vaquinha tropicasher e todos aqueles que estão ajudando a concretizar os seus objetivos. A origem da vaquinha no judaísmo. Dvarim a Deuteronômio, o quinto livro da Torá, diz Os pobres não cessarão de habitar a tua terra. E José aconselhou o faraó a recolher todo o grão da terra para os dias de racionamento. José, vice-rei do Egito, fez uma espécie de vaquinha para poder tirar o país da lama. Moisés fez a primeira vaquinha nacional organizada para erguer o tabernáculo e ainda aproveitou para fazer o censo da população judaica no deserto do Sinai. Ao longo dos séculos, o conceito de vaquinha cresceu tanto entre os judeus que deu origem aos gmachim. Gmach no singular. Vaquinhas de caridade orientadas para um determinado fim, como auxílio natalidade, auxílio médico, Deus do Livre precisar resgatar uma pessoa sequestrada, reflorestar Israel e a mais famosa de todas, ajudar nas despesas de um casamento para formar um novo lar no povo de Israel. Muitas vaquinhas costumazes na comunidade judaica são fundos de emergência, em geral, com destino certo. Certa vez, fizemos uma vaquinha relâmpago para evitar a prisão de um marido que queria, mas não podia pagar a pensão à ex-mulher. Conseguimos um montante dentro de um casamento, em um par de horas, e livramos o Patrício de ver o sol nascer quadrado. Baruch Hashem. Comunidades judaicas inteiras conseguiram sobreviver na dura diáspora de Israel graças a estas vaquinhas. Culminando no conceito até hoje operado em todo o mundo judaico, e principalmente em Israel. O Gemach. Gemach são as iniciais de Gmilut Hasadim, ou ajuda mútua. Tem Gemach para tudo hoje em Israel. Bengalas. Óculos. Cadeiras de rodas. Mamadeiras. Petras de bebê. Seringas. Cirurgias rápidas ou complexas. Tratamentos no exterior. Dentaduras. Enxoval para bebês. Vestido de noiva. Custeio de estudos. Medicamentos. Préstimos sem juros. Livros escolares. E perigas de ter alguma vaquinha para poder comprar vacas leiteiras da melhor qualidade. Nossos sábios do Talmud dizem que estas vaquinhas rendem neste mundo. E que a boa ação permanece depositada na conta do doador no mundo vindouro. E que são pilares que sustentam o mundo em que vivemos. Com base nisto, organizamos uma vaquinha para ajudar o Tropica Share a se sustentar após a pandemia. E, surpreendentemente, tivemos uma colhida maior que o esperado. Já tendo atingido a nossa meta e solucionado um problema emergencial. E, como prometido, vamos agradecer publicamente todos aqueles que nos ajudaram. Vaquinha Tropica Share. Por ordem de doação e de doacinha também. Muito obrigado, Hashem. Muito obrigado, Rabindushia Pasternak. Muito obrigado, Josef Gadol de Toronto. Muito obrigado, Tiberio Katz. Muito obrigado, Rina Azrak. Muito obrigado, Ariel Zimberknoff. Muito obrigado, Daniel Katz. Muito obrigado, Ana Wolfson. Muito obrigado, Erika Weinberger. Muito obrigado, de novo, Ana Wolfson. Muito obrigado, Nachman Stuhlman. Muito obrigado, Isaac Shammah. Muito obrigado, Anônimo. Muito obrigado, RDL. Muito obrigado, Gabriel Dabals Goldenberg. Muito obrigado, Ishael Aniado. Muito obrigado, Ricardo Ochberg. Muito obrigado, Edgar Picciotto. Muito obrigado, Shmuel Sherfan. Muito obrigado, Alberto Safa. Muito obrigado, meu primo, Victor Rubenswold. Muito obrigado, Tony Arasi. Muito obrigado, Daniel Ramui. Muito obrigado, Bernard Marcel Storch. Muito obrigado, Rony Dayan. Muito obrigado, Alberto Dweck. Muito obrigado, Michel Mizan. Muito obrigado, Joel Schneider. Muito obrigado, Roger Hades. Muito obrigado, Gerson Farberas. Muito obrigado, Sérgio Levenson. Muito obrigado, Moshe e Vanessa Horn. Muito obrigado, Alan Horn. Muito obrigado, Felipe Gritz. Muito obrigado, Thiago Ribeiro, de Portugal. Muito obrigado, Bruno Kuperman. Muito obrigado ao meu irmão, Carlos Renato Rosenbaum, que completou a vaquinha. Muito obrigado, Rafael Horn, que tirou a vaquinha do brejo. E um muito obrigado especial a aqueles que depositaram direto na minha conta e aos que repassaram em seus grupos de WhatsApp. Que a Shem retribua a vocês da mesma maneira e muito mais. Lembre-se que é Deus que te dá energia para prosperar. Amém. Amém.